Música De Sandovalina, Daud, Severo, a voz que é um regaço, um trovão na garganta Esse presidente Arrojado fazendo a diferença, aqui em Oroeste, esse ano, o grande presidente Aurélio Música Ok, já uns 25 anos de carreira para 30 já, né? 27 anos, Vaguinho, 27 anos, com muito orgulho e satisfação estar aqui Em um dos maiores rodeios de todos os tempos da cidade de Oroeste No comando desse grande presidente, meu amigo Aurélio, a prefeita Lívia Realmente está de parabéns, esse programa seu, Vaguinho, do SBT É o único programa que leva o nome do nosso rodeio brasileiro por todo o país Parabéns a você, um abraço, Oroeste Vou agora entrar na arena que o bicho vai pegar A varganta é aquecida já, né? Graças a Deus, valeu, 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 Vaguinho Música A gente tentou fazer de tudo para sair um rodeio perfeito Sei que a gente pode errar em algumas coisas, mas o que tem de melhor está aqui E o mais importante é que a gente conseguiu fazer entrada franca todos os dias, né? Música Jair Ribeiro, do Grupo Rações Reis de São Paulo, diretamente para Oroeste, Bauau Obrigado, Vaguinho, mais uma vez a gente está junto aqui É uma gratificação estar aqui com você acompanhando, eu sou da região, entendeu? Fui para São Paulo ainda muito jovem, mas eu gosto muito daqui da região E você apresentando a gente aqui é fantástico, você está acompanhando todo esse sucesso da Bauau também nosso aí no mercado E acompanhando os rodeios, né? Que é muito importante E a Bauau poder ajudar na medida do possível também Estamos fortes aí para poder a marca fortalecer e ter o benefício até para os municípios aí Para poder ajudá-los, as pessoas que mais precisam da ração, para o senhor Neymau Até porque aí, muita gente que gosta do rodeio, que assiste rodeio, gosta da música sertaneja São clientes da Bauau, né? Com certeza, a empresa é isso aí Tudo para a Neymau é com a Bauau, entendeu ou não? Então, eu acho assim, o pessoal tem gostado, a marca tem sobressaído muito bem na região aqui Nós somos a terceira marca do estado de São Paulo já hoje, uma marca jovem, com 15 anos de mercado Mas estamos conquistando um pouco com humildade, com trabalho, com dignidade e com qualidade